Laurinha vai fazer a tarefa da escola, vovôzinha. Bonito? Lindo. Aí você não deixa eu sair pra fora assim não, tá bom? Só dentro. Quer vovô ajuda? Você aí? Eu deixo eu sair pra fora. Aqui, ó. Você vai fazer assim, ó, vovô. Deixa eu vovô ensinar. Segura a borraça. Não, não, não. A vovô vai ensinar você pra não deixar eu sair pra fora. Não. Ó, vovô pagou, ó. Aqui, ó. Só vovô vai ensinar. Não, você segura, quiser que você segura. Não, você segura assim, ó. Isso. Aí você vem aqui, ó. Aí você vai só pra cima assim, ó. Aí de cá também, assim, ó. Tá bom, vovô. Olha aqui. Agora você. Você tá fazendo. Tá bom. Isso. Isso mesmo. Parabéns. Isso mesmo. Vou dar uma vez. Não, só pra cima. Isso. Não, só pra cima. Que a vovô te ensinou. Pera aí. Não. Pera aí. Deixa eu... Não, mas... Então, mas embaixo você não pode ir pra lá. Embaixo você tem só pra cima, ó, 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 ó. Só pra cima. Não pode ir pro lado, não. Ó. Agora aqui pode ir pro lado, ó, ó. Ó. Tá vendo? Ó. É isso. Isso aí pode ir pro lado. Tá, pra você ir pra fora. Se a mão pesou, né? Se a mão pesou, fez assim, ó. Tem que ser com a mão bem levinha, meu amor. Eu fiz assim, ó. É, vai. Pra cá, só pra cá. Isso. Não força muito, não. Pode ser devagarzinho. Não precisa pôr muita força, não. Aqui, vovó, ajuda você. Quer ver aqui, ó, 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 tá vendo? Levinha, ó, ó. Agora aqui é pra cima, ó, ó. Vamos. Vamos pra cima. Legal. Pode aqui? Não, aqui dentro não. Aqui dentro não pode. Só aqui, ó. Volta. Esse é o A de... Abelha. Abelha. Vai. Aqui, aqui em cima, ó. Aí aqui você vem aqui, ó. Até aqui, ó. Não, cara. É esse aqui também assim. Pode pôr. Isso. Depois aqui, tá? Não, aí dentro não pode, meu amor. O A é só em volta. Aqui não é. Nem aqui, nem aqui, nem aqui. Porque aqui é igual aqui, assim, ó. Não pode. É o A. Aqui dentro não pode, meu amor. Papai, eu preciso pintar tudo pra ficar bonito. Pois é, meu amorzinho. Você vai pintar tudo, mas aqui dentro a gente não pinta, porque o A só é aqui em volta. Aqui não é. Entendeu? É assim, ó. Não, meu amor. Aqui dentro não é. Então, a mãe chegar, ela vai te ensinar. Você vai ver. Mãe, mamãe. É assim, ó. Não, aí dentro não pode. O papai falou. Agora pinta tudo aqui. Depois você vem. Pra nós pintar a abelha. Você vai pintar a abelha aqui com a malela? Eu preciso pintar tudo. Ixi, não pode pintar aqui dentro, Laurinha. Mas, professora, briga. Aqui dentro não pode, ó. Aí. Eu preciso pintar tudo. Eu roubo a de aqui. Roubo a de aqui. Aí. Vamos, olhe. Segura a folha. Aí eu vou pintar. Assim, ó. Você tem que segurar assim, ó. Ó. Aí você segura assim, ó. Aí, ó. Tá vendo, ó. Pinta tudo, mamãe. Pinta tudo. Aqui, mamãe. Aqui, mamãe. Ficou bonito? Ficou lindo. Tá bom, já. Agora, o que coisa vai pintar a abelha? Aqui, ó. Verde também. A abelha. O que você vai pintar a abelha? Verde! Verde também. Não, não. Tem que ser outra cor, Laurinha. A abelha não é verde, não. É amarelo? Não. Ela é marronzinha. Essa cor aqui, ó. Vou dar pra você. É amarelo! Não. A abelha é dessa cor, ó. Você vai pintar assim, ó. Não. É dessa cor, não. Não. É de duas cores, a abelha. Vou pintar de duas cores. Não. Aqui, ó. Você tá vendo essa listrinha? Nós vamos pintar de marrom. E essa outra de amarelo. Vou pegar o amarelo. O marrom. Vou pegar e deixar o amarelo aqui. Maranhão, laranjado. Ó. Aqui, ó. Nós vamos pintar aqui dentro, ó. Você vai pintar tudinho. E marrom. Esse aqui. E esse. E marrom aqui, ó. Deixa eu te ensinar. Não, não. Marrom. Marrom aqui também. Também. Laroujo. Isso. Laroujo também aqui. Isso. Mas o marrom é aqui, ó. Só essa lista aqui, ó. Você vai pintar de marrom. Essa e essa de marrom. Tá. Pinta de marrom. Só aqui dentro, ó. Tá bom? Aqui não? Aqui pode pintar tudinho de laranja. Não, aí não. Aqui dentro é marrom. Aqui dentro é marronzinho aqui, ó. Esse marrom, ó. Ó. Aí você vem aqui, ó. Marrom. Porque tem uma listrinha diferente. Tá vendo? Aí os outros é... Você vai ajudar eu. Ajudar você? Tá bom. Uhum. Vou pintar junto. Peraí. Ah, ó. Tá cima. Olha. Ó. Tá cima. Olha aqui. Olha aqui. Ó. Isso. Aí esse aqui também, ó. Esse aqui também nós vamos pintar de marrom, ó. Você vai pintar. Deixa eu ver que você vai pintar. Termina aqui tudinho, uma lanza. Olha ali, não. Pode pintar aqui, aqui. Tudinho, tudinho. Aqui não. Só de fora aqui não. Mas pode, ó. Isso. Não pode deixar sair pra fora, né? Tá. Desculpa. De nada. Desce mesmo, meu amor. Desce mesmo. Né? Desce mesmo. Olha a mãozinha pra folha no andar. Tô linda, né? É, ficou linda. Mais só. Não tem mais, ó. Não tem muita força, não, tá? Tá linda, né? Tá linda. Tô aqui, né? Tô aqui. Só um pouquinho. É. Pronto. Aí, tá bom já. Vai só pra cá. Ficou ótimo. Aqui também. Isso. Aqui. Não ficou bom não. Ficou lindo? Ficou lindo. Muito lindo. Aqui também pode ficar? Pode. Mas vamos terminar aqui primeiro. E o da hava de kibuki. Só aqui. Ficou lindo.